É pessoal, tudo que é bom, na hora acaba, né? Então, é o seguinte, eu já tava com os vídeos gravados aí desde o, talvez, começo do mês passado, né? Por isso que tava saindo aí direto os vídeos aí. E agora, no começo desse mês, saiu um grande patch, mas não é aqueles patches em, ah, consertam os bugs, ele alterou totalmente o jogo em muita coisa, certo? E é o seguinte, as maiores mudanças que vieram, principalmente um novo slot de equipamento, então agora todo mundo aí vai ter capacete, certo? Então, todo mundo tem que fazer um capacete e tudo mais. Isso também vai liberar várias novas receitas, né? E, obviamente, drops também, né? Então, teria vários drops de personagens e tudo mais. Então, no caso, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui alguns capacetes, né? Então, por exemplo, tem esses aqui, ó, de ferro, e a gente poderia prender eles, provavelmente vai aparecer algum outro aí, se a gente craftar algum deles, coisas do tipo. Mas, no geral aí, ó, tá vendo? Eles aumentam um pouco a guarda e a armadura, certo? E todos os capacetes parecem que tem uma habilidade também. No caso aqui, ó, pode ter proteção 1, né? A gente vê aqui, unidade ganha 2% de guarda para cada camada reforçada aplicada à sua armadura. A gente também tem esse aqui, ó, estabilidade 1, dano sofrido reduzido em 10% para cada penalidade na unidade. E temos aqui, por exemplo, né? O chapeuzinho, dano aumentado em 10% para cada penalidade na unidade, certo? Então, esses aqui são os capacetes básicos. Como as armas também, as armas básicas têm, né? Uns ataques meio basicões e tal. Então, obviamente, os capacetes básicos também têm, mas, né? Uns negócios meio básicos. Mas nós, provavelmente, poderíamos encontrar, né? Uns itens e tal, artefatos bem interessantes de outras facções e tal. Então, isso é um conteúdo que a gente meio que perdeu, né? Porque isso a gente deveria estar colecionando desde o começo do jogo. Talvez, né? Não sei se teria algum capacete lendário que a gente já passou de algum carinha que a gente já matou que já morreu, né? E não daria para voltar para pegar. Enfim, né? Teria bastante coisa perdida por causa dos... ou até de ruínas, né? Quem sabe a gente não tivesse achado algum capacete lendário nas ruínas aí, certo? Outra coisa que eles alteraram foi o grind de nível alto, né? Que o grind de nível alto, ele começa a ficar meio brutal e começa a ficar sem sentido, né? Tipo, você joga, joga, joga e não upa mais. No começo do jogo, ele é relativamente ok, certo? Mas depois, ele vai ficando cada vez mais pesado. Não lembro se era acima do nível 6 ou 7, que ia ficando cada vez mais ridículo para upar. Agora, eles deram uma cortada aí na XP requerida. Inclusive, eu tenho personagens aqui de nível 6, ó. Está vendo que ele tem mais XP do que ele precisa. Então, a gente já vê aqui que faz essa diferença. E os caras, por exemplo, de nível 7, que estariam quase upando, né? Muito provavelmente, eles já estariam muito mais próximos, né? Porque eles deveriam ter precisado de menos experiência nos níveis anteriores também. Então, assim, a experiência parece estar mais fácil de upar. Eles deram uma cortada aí no grind também do jogo, que está muito pesado. Outra coisa muito importante que eles fizeram, eles mudaram totalmente a mecânica de roubo. Então, o jogo tem um pequeno problema, né? Que é o sistema de glória ali, dos caminhos. E, assim, não é que é um exploit. Porque nem dá para chamar de exploit. Porque você precisa fazer bandidagem para upar. Então, você não tem como escolher. Ah, não vou fazer bandidagem. Você pode escolher, mas aí você corta em uma grande parte do conteúdo. E aí, assim, a mecânica de bandidagem é essa. Não tem outra. Então, você vai lá, rouba, fica com os negócios, paga as multas pelos roubos, desce de novo, aí rouba de novo. E assim que você vai upando. Você vai pegando aí os ganhos ilícitos e tal. Enfim, assim que você vai upando, fazendo bandidagem. Não tem outro jeito. Então, simplesmente estava desbalanceado, né? Que estava exploitado. Está simplesmente extremamente quebrado na questão do balanço. Agora, parece que eles rebalancearam todo o sistema aqui de roubo. E as multas que você paga agora são baseadas no valor dos itens roubados mesmo, né? Aquela multa genérica que a gente pagava. Então, faz muito mais sentido. Parece também que está mais viável também você tentar descer o seu nível de procurado, né? A sua suspeita e, eventualmente, deixar de ser procurado e tal. Então, pode ser que seja mais interessante nesse sentido também. Eu não cheguei a ver, ó. Itens roubados em posse, roubo em marra em 40, né? Eu não cheguei a ver exatamente como seria essa mecânica, obviamente, porque é tudo novo. Mas, enfim, mudou todo o sistema aqui. A gente teria que ver com que vai funcionar esse negócio. E, galera, como a gente perdeu muitas áreas do jogo que deveriam ter conteúdo novo, capacete novo, deveria ter sido feito de outra maneira e tal. E o jogo ainda está em fase de metamorfose. Como a gente pode ver, tem várias coisas que estão com interrogações. Eu não sei se isso aqui vai destravar, apesar que tem espaço, né? Eles podem até colocar mais coisas e tal. Mas eu sei que aqui, por exemplo, né? Em breve, em breve, em breve. Então, nem aparecem essas skills aqui. Eu acho que eles devem estar planejando colocar mais tranqueiras aí. Então, o jogo ainda meio que está em desenvolvimento também. Então, é o seguinte. Eu acho que deu para conhecer muito bem o jogo. Inclusive, eu acho que a mecânica de fama deve ter dado uma alterada ali. Deu para conhecer muito bem o jogo. Deu para a gente ver bastante conteúdo, certo? Gostei demais. Me surpreendeu. Eu achava que ele era muito mais simples do que realmente é. Certo? E, cara, muito bom. Recomendo para qualquer um. Eu vou ficar por aqui, então, com a série. A gente vai esperar aí. Vamos ver se sair vários patches e tal. Se eles falam, não, essa aqui é a forma final do jogo, né? Terminar de fazer tudo. Quem sabe a gente pode revisitar ele aí no futuro. Mas, ó. Jogo muito bom. Jogo bem desafiador. E jogo com bastante skills, bastante habilidades. Agora, com mais ainda, né? Com os capacetes novos chegando. Um boss, né? Um mundo interessante e tal. Lutas com boss bem interessantes também. Cara, muito bom. Muito, muito bom. Enfim. Vou ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo. Até a próxima. Falou!